Olá pessoal, então a gente está aqui para mais um vídeo. Esse vídeo faz muita relação com o anterior, que fala sobre o que faz o aluno não querer participar de uma aula, mas nesse aqui eu vou dar dicas de como fazer esse aluno querer participar, esse aluno que rejeita a sua aula, quais são os movimentos e as estratégias que você, professor, pode buscar para trazer ele junto ao grupo e que ele comece a participar da aula. São poucas dicas, preste atenção, atue fortemente nelas e você vai ver que você vai reconquistar esse aluno e vai trazer ele de uma maneira muito mais querida para a sala de aula. Bom, a minha primeira dica é estimule essa criança, estimule esse aluno. Se você pegar esse problema de frente, como sendo um problema teu, e trazer esse aluno para você e dizer ó, você é capaz, você consegue, eu sei que você não gosta da minha disciplina, mas ela é importante para você, ou também gerar uma relação de que ele constrói a disciplina contigo, de que sem ele a sala perde, sem ele você não tem uma comunidade tão forte quanto necessário para ter o conhecimento pleno. Então, você traz esse aluno junto, ele se reconhece como um papel importante na sala de aula e daí ele vai querer gerar relações contigo e com a turma e ele vai começar a progredir. Minha segunda dica é invista em materiais. Aluno adora novidade, eles estão sempre na rede, sempre vendo vídeos aqui no YouTube. Então, traga novidades para a sala de aula, invista em materiais. Material não é apenas o que é físico, mas todo o suporte que você desenvolve em sala, que você traz para a sala de aula, traz um vídeo diferente, depois faz uma brincadeira, traz um jogo. A partir do momento que você enriquece as maneiras que você apresenta, claro que sem deixar também aquela apresentação tradicional, principalmente se você gosta disso, mas também trazendo músicas, se você desenvolve aquele tema de maneiras diferentes e procura outras formas de explicar para aquele aluno, e mostra para aquele aluno que a aula não é sempre aquela coisa chata tradicional. Ele vai lá desenvolver relações e vai querer participar da sua aula, porque aluno gosta de novidade e materiais e novos suportes, inovar, nada mais é do que estar trazendo isso e mudando o conceito dele e ele vai querer participar da novidade até que ele vai ver que não existe um bicho de sete cabeças na disciplina. Minha outra dica é evite gritos, evite ser mal educado, trate o seu aluno com educação. Não adianta nada você estar lidando com o teu aluno e perceber que ele não tem afeto contigo, porque em um determinado momento você foi grosso, em um determinado momento você gritou. Não estou falando que a gente não se estresse em sala de aula, mas que é nosso papel conseguir passar além disso, conseguir trabalhar com esse aluno de uma maneira educada e tornar a escola menos violenta, porque qualquer tipo de violência afasta o indivíduo. É um grito, é uma maneira má educada, é uma atuação desnecessária e o aluno que já não gosta da disciplina se torna mais introspectivo e faz menos relações contigo. A minha quarta dica é se introse com o aluno, se aproxime do aluno. Esse aluno em específico que rejeita a tua disciplina é o que você tem que prestar mais atenção, porque é ele que não está curtindo nada. Então, troca uma ideia com ele, conversa com ele, entra junto na situação e fala, ó, a gente é capaz de resolver isso daqui junto, vamos desenvolver em conjunto. E esse aluno, então, ele começa a chegar junto. Fora que é a partir da aproximação que você consegue constatar o real problema do teu aluno. Se é uma intolerância à tua aula, se é um problema em casa, se é bullying, é só a partir do momento que você se permite ver o aluno, não apenas o grupo, mas o indivíduo, que você consegue ter esses diagnósticos. A minha penúltima dica é chame a direção junto, chame a equipe da escola em conjunto. O problema não é só teu, se um aluno não está participando da tua aula, o problema é de todo mundo. Pergunta para os professores se ele participa da aula deles. Se você identificar que o problema é só teu, você vai procurar o pedagogo, vai levar para o psicólogo, vai levar para a direção. Se o problema é de todos, todos têm que montar uma estratégia em conjunto. Você identificou, você conversa com a pedagogia, você conversa com a direção, você chama os pais, e assim é que você vai desenvolvendo. Faz de uma maneira que toda a equipe está sabendo, parte aí a minha última dica, traz a família junto. Deixe claro para os pais, explique para os pais, mostre para os pais o desenvolvimento desse aluno, mostre as atividades e fala para ele, ó pai, é você antes de mim que vai ter que resolver isso, que tem que conversar com esse aluno, que tem que ver o que está acontecendo, e a gente vai ter que encontrar em conjunto uma solução para isso, porque senão ele vai acabar perdendo o ano, ele não vai ter o aprendizado necessário para passar e ele está desistindo das conquistas dele. Bom, essas são as dicas. Eu espero que você tenha gostado dessa conversa. Por favor, assine o canal, compartilhe o vídeo, veja os outros vídeos e até a próxima.